Música Bem gente, estamos aqui na linha G1, aproximadamente a 10 km, pouco mais de 10 km do nosso município de Couniza, onde a Secretaria de Obras está fazendo também um trabalho de rebaixamento de morros e resolvendo o trabalho aqui de manilhamento. Foi feito o manilhamento para facilitar a passagem da água, um trabalho aí muito dificultoso, mas vai dar um bom resultado, vai ajudar bastante os moradores que moram nessa localidade. Meu lado preto, né, Secretário de Obras, secretário, a Secretaria está indo aí nos pontos mais difíceis, resolvendo pelo menos, já ajudando, amenizando o problema, né? Sim, esse trabalho está sendo realizado aqui na G1 há vários dias, né, esse é o terceiro morro que nós estamos nele, fazendo esse trabalho de aterro, de compensação também, porque a gente está fazendo um trabalho aqui de levantamento e ao mesmo tempo rebaixamento no morro. Fizemos aqui um manilhamento, tivemos aqui a semana passada, eu e o Vando, o prefeito, e tivemos por bem que colocasse a manilha aí, ia ficar um trabalho mais completo. Aí, assim que a gente fez esse estudo, já fizemos a disponibilização das manilhas e colocamos, inclusive, eu acho que vai dar uma melhora muito boa nesse morro. Aqui nesse ponto, pessoal, tinha muitos problemas aí de alagamento, né, era dificuldade, a dificuldade era grande passar. Com certeza, é, é, por estar, vamos dizer assim, o morro, o que que acontece? O carro começa a patinar e vai tirando o cascalho e vai piorando a situação. Então, esse trabalho aí de alagamento também não vai ter mais, que foi feita a drenagem, né, você viu as manilhas ali colocadas. E esse trabalho, depois de pronto o corte, a gente vai cascalhar também, como foi feito nos outros morros. Então, esse trabalho, ele é demorado também, que você vê, ele é longo, o corte é bem fundo, profundo, né, a gente está fazendo um trabalho mais completo. Você vem aí para dar uma amenizada, daqui a pouco tempo já estamos aí tendo que fazer de novo. Então, é uma forma, um gasto alto hoje, mas econômico amanhã, né. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento, o prefeito está junto, direto aí com o pessoal, o pessoal da linha, numa parceria, né, tem os presidentes, os companheiros aí, até, inclusive, até alimentação, tem, a gente, eles estão aí com nós, ajudando na medida, porque a gente desloca muito, né, então tem dia que a gente não consegue chegar lá com toda a equipe, com todos a preparo. Mas nós temos aí a parceria do pessoal da linha, o presidente, inclusive, está aqui com nós, o pessoal, não vou falar nome, que são várias pessoas, companheiro aí, né. Então, nós estamos contentes com o trabalho, eles também estão contentes, então, nós estamos aí para somar. Estamos aqui com o Elias, né, um dos moradores aqui nessa localidade, Elias, presidente da associação aqui nesse setor. O que você está achando do trabalho aí da secretaria? Não, o trabalho está bom, muito importante, né, era um sonho da população, principalmente da associação, né, faz tempo que nós estamos lutando, não deu no primeiro mandato para estar acontecendo esse trabalho, resolver esse problema nosso, né, e agora no mandato do Wando, juntamente com o secretário Preto, nós estamos sendo contemplados, isso é muito importante, né. Vai facilitar bastante o acesso de vocês aqui, né? Gosto, essas serras aqui sempre foram muito difíceis de acesso. Vai facilitar bastante? Vai, vai sim. Vai facilitar muito e vai ficar bom, né, tá bom e vai ficar mais bom. Tá certo, então você acompanha nos trabalhos da Secretaria de Obras aqui na linha G1, né, a mais aí de 10 quilômetros, nosso município de Colnes, atendendo o pedido e a reivindicação dos moradores. Com a imagem de Oswal Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.